Abertura 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 Colegas! Ela ficou chapada Ela ficou chapada Enquilando o rabo então Ela ficou chapada Ela ficou chapada Enquilando o rabo então Ela ficou chapada Ela ficou chapada Enquilando o rabo então Vai cortar! Esse é o cara da Robin Sancho Já tá cortando o rabo então Olha que eu fez Esse é nóis As de tudo E olha grana Achou chapada É o cara que morrer No meu palco então É o cavalo E monta-se no meu cavalo Da espelta- vai��ar Já faça seu microfone Tra. Eu nem sei X. 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 Tchau, 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 tchau. Obrigado.